E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Vamos continuar aqui, fazer o templo lá em cima em Lazan. A gente fez o do vento aqui. Vamos fazer o de Lazan agora, que eu não sei qual que é. Qual que seria o elemento? Oh, grande... Ah, é gelo. Deusa do gelo, me aceite no seu santuário sagrado. Boa, Olivia. Abriu. Simbora. Ah, o Iri... Aqui... É, aqui a gente lutou contra o Necromante, né? Vocês se lembram que a gente recrutou a Oxione bem aqui? Simbora. Ih, eu tava upando os bonecos, por isso que eu tô com os personagens aqui. Vamos tirar esse L-Rig, que é um cara que a gente tava upando. A Seria a gente tira também. Tá fraca? Vamos olhar o que que tem aqui. Aqui é gelo, não é? Por ser gelo, a gente vai ter que levar uns bonecos de fogo, né? Sai você. Gildas... Gildas... Vou tirar a IA, que tá ativada. Cancela. Robirin fica. Canopus sai. Vamos ter que fazer um grupo bem bacana aqui. Deni... A Faesta é muito forte, né? Vamos levar o Juna, que ele dá dano... Ele dá um dano bom. Ih, vem a Katia. Cadê? Cadê a minha irmã? Katia! Aê! Pronto. GG. O Juna, ele vai com dano em Fera. Já tá. Beast Slayer. Simbora, mano. O Gildas fica porque ele é forte. Ou eu tiro o Gildas também? Posso tirar o Gildas também, mano. Vamos colocar... Vamos colocar a Sarah, vai. Tira o Gildas, coloca a Katia. Pronto. Coloca a Sarah. A Sarah tá com um crossbow de fogo, galera. Quem não tá ligado, ó. Olha. Esse crossbow eu catei em Palace of the Dead. Faz um tempão. Deixa eu ver se eu não troquei nenhuma arma de um boneco que eu tava upando. Acho que não. Robirin tá normal. Ok. Vamos embora. Templo do Gelo, inimigos de Gelo, Guardião de Gelo. Gelo, 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 gelo. Robirin, Kenobi, vem pra cá. Robirin é um Jedi, galera, pra quem não tá ligado. Ele não tá ligado no Robirin. Ele é um Jedi. Vamos pra cima. Com o Denny. Lucky Star. Lucky Star é muito importante, tá? Esse buff que a Katia dá pra gente. Tem que lembrar de manter a Katia junto com os aliados sempre, sempre pra triggar o Lucky Star. Dá pra vir pra cá. Dá pra acertar esse inimigo aqui? Não dá. Dá pra acertar alguém aqui. Tome. Tome. Lucky Star de novo. É, mas não tá trigando as habilidades que eu quero, né Katia? Tá de sacanagem, né? Robirin, vem pra cá. Todo mundo de fogo, galera. Pum. Vai, bate no homem cego, no espadachim cego. Vou me bufar pra revidar o ataque nos outros com mais força. Vou dar aquela curinha no Robirin. Não precisa mais, né? A gente usa aqui. Beast Bane vai ajudar a matar o porvo. Vamos bater nesse inimigo aqui? Nossa senhora, que então. Vou até guardar ponto. Não vou nem gastar com um ataque mais forte. O Robirin tá na idade da pedra. Esse cara dá tiro nele, ele dá pedrada. Ahn... Flechado aqui. Ahn... Flechado aqui. Meu irmão. Katia. Até agora não ativou nada. Eu acho que eu consigo dar HK nesse bicho aqui. Vamos lá. Beast Slayer. Tchau. Adeus. Cura o Robirin de novo. Cura o Robirin. Cura o Robirin. Cura o Robirin. Caramba, mano. Larga o carimbais. Leave Robirin alone. Meu irmão, queima a roupa. Queima a roupa. Será que morre? Morreu. Vou ajudar o Robirin. Might Strike. Preempt. Esses ataques são bons. Vamos dar Sun Blossom aqui em você. Metade da vida. Toma. Morreu. Ha ha ha. Cara, o Robirin é muito forte, cara. Sai fora. Vim pra cá com ele. Ficar safe aqui. Vamos lá, Eagle Eye. Engulf. Maravilha. Se eu mirar aqui, eu acerto ela, droga. Peraí. Peraí, 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 peraí. Vim pra cá, pra baixo. Double Shot dá dano pra caramba com esse arco aqui. Ó. Morreu. Caramba, mano. Crossbow é muito bom com Double Shot. A arma certa. Recomendo, galera. Finalmente o Meditate ativou. Vou dar um Major Heal bem aqui. A Katia é meio suporte, né? Que ela não ganha bônus de cura. Então a gente leva ela porque sim nas batalhas. Que funciona. E ela dá dano e tudo mais. Aquela Naga ali, ela é melee. Tem que tomar cuidado com aquela mulher ali. Aquela Górgona. Ah, eu fiz o melhor cajado de cura pros personagens com habilidades, é, com cristais do vento. Os personagens com cajado e cura, eles estão com os cajados certos pra gente conseguir... Conseguir fazer as coisas direitinho. Eu fiz todos os itens que eu podia fazer depois que eu terminei o Templo do Ar. Ahn, Denny tá com 50. Vamos pegar a carta de crítico aqui? Será que a gente consegue matar esse inimigo aqui? Na bolotinha? Acho que dá, hein? Se duas critarem ela... Não, não morre não. Nossa senhora... Ah, quase. Faltou pouquinho, hein? Faltou bem pouquinho. Robirin vem cá pra cima e enfrentar aquela mulher ali. Não tem problema, a gente tá com a vida baixa. Nossa senhora. O dano que deram na menina. Bolotinha vai matar. Sanctum Flare vai causar stop nela? Não, prefiro dar Double Shot, galera. Double Shot é simplesmente OP. Os personagens... Ah, ela é de água. Ela não é de gelo, não. Eu confundi. Será que eu consigo matar esse cara aqui? Um Donaut? Não vai matar não, mas vai dar dano. Droga. Nem dano, nem matou. Vamos dar porrada em las cuestas dele. Morreu. Morreu, morreu. Robirin. Vem pra cá. Sky Range é ruim. Vamos dar um porradão. Agora que o debuff saiu da gente. Tome. Pra aprender a deixar de ser trouxa. Carta de resistência. Não vou ficar catando... Ah, vou catar, vai. Por que não, né? Por que não? Concentration. Acho que a Kátia mata essa mulher. Olha lá, Kátia. Mata ela, Kátia. Boa, Kátia. GG, man. Congratulations. Congratulations. Aê. Seguinte. Eu tenho que fazer uma parada aqui que eu não faço nunca. Cadê o Donaut? Eu vou tirar... Eu vou tirar... Esse Hatch deixa. E o Major Hill, Exorcismo. Eu vou tirar esse Exorcismo daqui. E vou colocar um Easy. Que é o... Tirar debuff, pô. Eu nunca coloco isso nos personagens. Vamos descer. Eu sempre esqueço. De novo, seis aliados. Que inimigos vão ter aqui? Tem uma Hydra. Tá nevando. Cara... Hydras são raras, né, galera? Poison Breath. Ok. Cara, não vou catar Hydra nenhuma, não. São raras, mas eu não tô a fim de pegar. Talvez eu pudesse até pegar uma. Deixa eu pensar aqui. Não, eu ia ter que tirar os personagens. Não ia? E se eu trouxesse o meu... Caspar, que é o Beast Temer? Trouxesse ele com um bicho de fogo. Talvez fosse melhor, não fosse? Deixa eu tirar a Katia e tirar o Juna. Botar um dragão de fogo aqui. E o Caspar. Eu pensei que eu nunca mais fosse usar o Caspar. Deixa eu ver aqui o que ele tá bufado. Beast, não. Power Dragon. Lobber pra curar. Tira isso daqui. Coloca... Pote de cura. GG. O dragão vai estar... Dragon Scale, Flame Breath, Blazing Resonance. Não, não quero isso, não. Tenho Lash é melhor. Um dragão porradeiro, galera. Um dragão tanque que vai pra cima. E que ainda usa essas habilidades. É melhor do que os outros dragões. Defender Ring ou Vitality? Vitality é melhor. GG. Vambora. Tudo fogo a linha de frente. Só tem um Healer. Tem um Hobbit pra cá. Tem uma Fuzileira pra lá. Vamos subir. Putz, eu fiz merda, galera. Pera aí. Tô sem a skill de recrutar, mano. Que burrice. Pera aí. Retreat. Que merda. Hum. Que idiotice é minha. Foi mal, galera. Vamos lá. Ahn... Caspar, meu caro. Como eu pude ser tão tolo? Ahn... Teme. Pronto. Tomar dragões. GG. Agora sim. Agora tá certinho. Vambora. Beleza. O posicionamento dos inimigos mudou um pouquinho, mas eles ainda tem uma Hidra. Que é o que eu queria. Vamos primeiro acabar com os inimigos dessa área aqui e depois acabar com a... Com a área de lá. Eu tive sorte dos meus personagens de fogo estarem todos bem equipados quando eu comecei a fazer esse templo aqui. Porque o templo do ar, eu não tinha muito personagem forte contra ar. Aí eu fui lá e saí tacando os bonecos aleatórios mesmo. Tiveram uns andares que a gente se deu super bem. Outros a gente apanhou. É a vida. Olha que bom você ter um crossbow, galera. De baixo pra cima, tu sempre acerta o inimigo. Ah, meu Deus do céu. Tem que achar o ângulo certo aqui. Aqui, será que vai? Porra, pega no cristal. Ah, porra. Aqui, será que vai? Pegou. Tum. Nossa senhora, trezentão. Ah, se fudeu. Pra cá, não. Vamos vir pra cá. Vamos pra frente, vai. A gente usa um dardo. Que tem chance de causar os debuffs, né? Ah lá, envenenou a Hidra. Se eu não me engano, a Hidra não pode estar envenenada, tá? Pra gente recrutar. Ou ela pode estar envenenada, não sei. A mulher retirou o debuff. Se eu não me engano, esses animais não podem estar dormindo ou estunados. Eu tenho um vídeo no canal recrutando. É que eu sou idiota, eu sempre esqueço, galera. Mas... Mas é assim. Você não pode colocar nenhum debuff de incapacitar o bicho que possa facilitar o recrutamento, não. Vamos acabar com esses inimigos aqui antes de recrutar o bicho ali. Fallen Blade. Eu uso mais o Robirin como um DPS do que como um suporte, mano. Eu meio que acho um desperdício você estar usando as danças nele. Só que eu uso as danças também em alguns momentos. Elas são boas. A de aumentar o dano dos aliados, a de aumentar a defesa, a de curar em área. Ela é bem fraquinha, mas a gente usa também. Vamos lá acabar com essa medusa aqui. Pra quem não sabe recrutar, tá? É, personagens cobra, serpente, você recruta com mago. Wizard. São eles que recrutam os personagens assim. Elas contam como répteis também. Elas e os lagartões que aparecem pra gente lutar. Lagartão forte pra porra que tem aqueles buff roubados de... Aumentar a defesa. Não morreu ela. Filha da mãe. Deixa eu ver aqui. Zero por cento. Beleza. Só pra checar se é o bicho correto. Eu tenho mania de errar o bicho. Vou matar você, filha. Deixa eu subir mais um andar aqui pra ficar mais fácil acertar. Pronto. Desse jeito, se ela vier pra cá, eu acerto ela. De qualquer forma. Dragon Scale. O dragão ser tancão é a melhor coisa que tem nesse jogo, mano. Toma. Toma. Olha o tanto que os inimigos tem que andar pra vir pra cima da gente. Dá pena dos inimigos, coitados. Resistance. Major Heal. Presentão. Dá pra matar aquela mulher lá em cima com magia normal? Acredito que sim. Vamos ver se eu consigo acertar ela com Salamander. Acho que dá. Tomara que ela tome um crítico, cara. Nossa, não morreu. Por pouco, hein? Essa guerreira vai ser um problema. Essa cavaleira aqui com o Falange. Robirin. Peraí. Pronto. Não vai ser mais um problema. Que o Robirin vai trucidar ela. Se ela vier pra cima, o Robirin quebra ela no meio. Um alto skill. Cara, acho que eu vou vir aqui pra cima. Dar uns tiros nesse inimigo. Ah, não dá pra acertar. Droga. Ô, cacete. Carta de força. Pra quê? Beast Temer não usa força. Acredito eu. Acredito que ele usa destreza no caso. Scorpion Sting vai dar... Não! Ah, boa. O stun não funcionou. Maravilha. Se o stun tivesse funcionado, eu teria prejudicado a captura do bicho. Eu não teria conseguido capturar. Rabada! Vocês gostam de rabada, galera? Eu gosto de comer rabada. Ahn, vamos vir pra cá. Double shot. Tomara que a Hydra não morra. Se ela morrer, eu vou voltar. Ih, carai. Tá bom. Tá todo mundo vivo. Lembrando, 10% de HP é o que o bicho precisa estar pra captura ser bem sucedida. Abaixo disso, você não vai conseguir capturar, não. Aqui a gente faz as missões e captura... Aqui a gente grava os negócios e captura bicho, galera. Olha que canal de qualidade. Você já tá inscrito aí, ô? Dá like aí, porra. Ih, a mulher curou a Hydra. Desgraçada. Vou matar ela. Mas depois. Agora não. Salamander. Vai dar dano nos dois. Nossa senhora. Ah, e eu não vou ficar colocando o Denim Lorde nas outras classes. Pra quebrar o jogo, hein. Parem de pedir isso. Parem de ficar me pedindo pra eu quebrar o game. Vamos vir aqui em cima. Dá pra acertar essa mulher aqui? Toma. Veneno eu não consegui envenenar. Desgraçada. Acho que o petrificar é mil vezes melhor que o veneno. Mas a gente pega esse daqui. Ele é bom. Bom, essa mulher não vai conseguir andar. Desgraçado. Venenou os dois, mano. Ó a dancinha. Não curou porra nenhuma. Tirar o veneno do Denim. A Katia tem uma passiva que tira esse negócio só de estar do lado dos aliados. Acho que eu consigo usar uma habilidade bem OP. Não, não consigo. Eu o Bind. 200. 200. 300 e 48. 300 e 48. Vai matar esse cara? E ali em cima? 300 e 48 não vai matar, não. Vamos dar um Sanctum Flare. 300 e 92. Cacete, eu vou ter que dar um Double Shot. De novo. Pronto. Morreu, morreu. Descansa, descansa. Descansa, descansa, militante. Ah, vem aqui. Bate nessa mulher aqui. Morreu. Acabou pra você. Militantes do abismo estão sendo derrotados um por um. Dá o Debuff na Hydra ali. Não funcionou. Ó, caiu uma Katana mais ou menos ali do inimigo. Não caiu? Nossa Senhora. Toma. Filha da puta. Filha da mãe. Filha da puta. Ela bloqueou meu dano de 700, cara. Cara, eu ia dar 700 de dano nela, mano. Ah, desgraçada, cara. Desgraçada. Vamos vir aqui. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, filha da mãe. Porra. De baixo pra cima dá pra acertar? Tá. Deixa eu ver se eu consigo acertar daqui. Uma cartinha. Pô, tá de sacanagem, mano. Ah, não dá, mano. Tudo acertado aqui. Caralho, ela bloqueou de novo. Não é possível, cara. Ela deu outro bloque, mano. Que filha da mãe, cara. Impossível isso, cara. Pega a mágica. Vesta. Vamos ver se a gente consegue capturar essa Hidra logo. 160. Duzentão. Ela ainda não ficou com 10% de HP. Daqui a pouco ela fica. 700 de dano. Vou te dar HK, filha. Desculpa. Me desculpa, fuzileira. Fuzileira naval. Morreu. Fail Lash. Ó, vamos lá de novo. Será que ela vai bloquear o meu ataque de novo? Vamos ver. Chuplaf. Ah, mano. Agora só deu 100. Tá de sacanagem, jogo. Porra. Ah, não. Gostei, não. O jogo trola a gente, mano. Enquanto a gente não matar a desgraçada, ela não vai parar de curar a Hidra. Deixa eu ver quanto de tame já. Ó, 27%. Vem, Hidra. Vamos pra casa comigo, vamos? Deu miss. Droga. Vamos tentar mais duas vezes aqui com a Shariot Tarot. Vamos lá. Vamos tentar aqui em cima agora. Vem, Hidra. Vambora. Te dou comida, água. Limpo sua merda. Simbora. Hidra, vamos comigo, Hidra. Vamos. Esse lugar é frio, é ruim. Lá em cima tem floresta. Tem bordéis. Ah, tá de sacanagem, mano. Porra, Hidra. Tá bom, vou me curar. Vou comigo, vou me curar aqui. Próximo turno a gente recruta ela de novo. Tenta recrutar a desgraçada. Double shot na vagabunda lá em cima pra ela morrer. Toma. O Ian tá puto já, nosso dragão. Tá putão o Ian já. Vamos deixar a Hidra com menos vida possível pra recrutar a desgraçada. Se não, a gente acaba matando ela. Puro o Ian. Beleza, bateu no errado. Caralho, essa mulher é a rainha do bloqueio, cara. É jogadora de vôlei. Petrifiquei, desgraçada. Agilidade, pronto. Petrifiquei a desgraçada, mano. Caralho. Vamos lá, vamos lá, Hidra. 21. Bora, Hidra. Porra, Hidra. Só da Miss, Hidra. Tá de sacanagem comigo. Vamos vir aqui. Vamos aqui. Corre dessa Hidra. Ela não percebeu ainda, galera, que a gente ama ela. A gente tem carinho por ela. Um dia ela vai perceber, ela vai aceitar vir com a gente. Caramba, eu consigo dar dano na mulher petrificada com o crossbow. É tão forte assim o negócio? Ah lá, mano. Vamos dar double shot nela. Pronto, morreu. No Final Fantasy não ia sobrar nem corpo seu. Mulher petrificada. Você ia quebrar. Bom, eu acho que a gente consegue recrutar a Hidra. Agora, porque o que não falta é quadradinho pra tentar aqui. Pra quem não tá ligado como é que funciona o recrutamento nesse jogo. Agora tá com menos de 10%. Vamos lá. Pra quem não tá ligado como funciona o recrutamento de bicho aqui. Você tem que tá... Vamos tentar desse quadradinho aqui, vai. Vambora, Hidra. Vamos pra casa. Porra, Hidra. Não quer ir pra casa comigo não, porra. Se ela bater em alguém e morrer... Se ela bater em alguém e morrer... Se ela tivesse batido em alguém e tivesse morrido, a luta teria acabado. Tá, vamos tentar de novo agora mais de perto, né? Pra quem não tá ligado como é que funciona o recrutamento, é assim, mano. Você testa nos quadradinhos que estão mais longe primeiro e depois que estão mais perto. 34. Vambora, Hidra. Vambora pra casa. Tem um Corolla. Porra, mano. Caralho. Vamos tentar no outro quadradinho. Porra, Hidra. Tá de sacanagem comigo, mano. Fiz nada. Tu me odeia já, não fiz nada. Vambora. Puta que pariu. Não é possível. A Hidra não quer vir comigo, cara. A Hidra me odeia. Vambora de novo. Não é possível. Não tô acreditando nisso. Hidra. Ô, Hidra. Ô, Hidra. Vambora. Aqui é ruim, Hidra. Esse lugar é ruim. Caralho. Ela não quer. Não é possível. A gente tem mais duas ou três tentativas, galera. Vambora. Mano, essa Hidra tá do caralho, hein. Vamos vir nesse quadradinho aqui agora. 24%, vai. Ah, mano. Tá de sacanagem essa porra dessa Hidra. Ela é a Hidra do veneno, cara. Vambora. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem aqui. 24 aqui. Meu Deus do céu. Filho da puta, vem comigo. Porra. Ela não quer vir, cara. Qual o problema dela? Eu nunca tive tanta dificuldade em recrutar uma Hidra, cara. Eu sempre recrutei na terceira tentativa ou na segunda, mano. Tá de sacanagem. Vamos lá, vamos vir aqui. Todos os quadradinhos possíveis do planeta. Ah, tá dando miss. Não é possível, cara. O que que tá acontecendo, galera? Por que a Hidra não quer vir comigo? Será que eu preciso de mais inscritos pra Hidra querer vir comigo? Pra Hidra poder querer se juntar ao nosso canal? Ou será que o quadradinho que ela está... Já tá bugado e ela não vai ser recrutada? Será que se eu esperar ela ir pra outro quadradinho eu consigo? Aê, recrutamos. Porra. Que dificuldade, mano. Puta que pariu, Hidra. Hidra do céu. Tá de sacanagem, mano. Porra. Beleza. O Ião pôde nível. A Hidra se juntou. Qual que vai ser o nome dela? Pera aí. Acho que eu não vou nem mudar o nome dela, não. Ou eu mudo. Vamos dar rename, vai. Deixa eu ver. Um... Difícil. Pronto. Não, pera aí. Teimosa. Que é da puta. Teimosia do caralho. Vambora. Teimosa se juntou à ordem dos arrombados. Deixa eu ver aqui umas coisas na Teimosa, rapidão. Ela é terra. Deixa eu ver aqui. Poison Breath vai ficar. Dragon's Eye. Dragon's Eye não sei se fica, não. Beleza. Poison Breath nível 2. Vamos colocar um Poison Breath nível 2 nela. Pronto. Ué. Meu mouse trollou. Eu não vou usar ela em combate não, tá, galera? Só queria ter uma Hidra. Perdemos um tempão recrutando um bicho que a gente não vai usar. Só eu mesmo, né? Pra trollar vocês. Vamos pegar você. E quem mais? Scout. O que tem aqui? Tem uma Hidra de novo, né? E um monte de inimigo de Gelo. Sarah vem também. Eu acho bom levar a Katia. Porque ela dá choque, né? Dano de choque. O elemento dela é choque e vai ter inimigo de água. Falta mais dois aliados? Vamos lá. Aricele vem. E acho que mais um DPS seria bom. A seria tá forte? Eu equipei ela com umas paradas fortes aqui. Eu vou levar a seria, mano. Ela é uma Valkyria. E fogo. Por que não, né? Why not? Eu recrutei ela por motivos de batalha, né? Por que não usá-la? Vanquish the enemy. Vamos botar o Robirinho pra porradar a Hidra ali, mano. Vai lá, a seria. Acho que eu vou meter a seria na escada aqui, ó. Sobe aí. Bone of Swiftness. Pronto. Sobe essa escada e arregaça ali. Arregaça todos eles. Putz, a Aricele tá com crossbow. Eu me esqueci que eu tava farmando... Ah, não tem problema não. O dano é alto. Eu me esqueci que eu... Ih, mano. O Dievold também tá com a skill de matar a fera. Tá tudo errado, galera. Mas vambora. A gente vai mesmo assim porque a gente é corajoso. Eu dei mole agora. Spell Strike, mas eu não tenho mana. Vamos vir pra cima aqui com a Katia. A Katia, a Seria e a outra vão dar ataque aéreo aos inimigos. Ataque aéreo. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Toma. Só tem mulher nesse templo aqui do gelo. Agora que eu me liguei, galera. Ah, não. Esse cara é homem. Esse cara aqui é homem. Mas essa outra... O resto é tudo mulher, né? Agora que eu me liguei. Pode ser que tenha algo a ver com a história. Talvez seja um harem do Deus do gelo. Eita porra. Ah, vamos vir aqui. Vai tomar. Paralisia. Aê! Esse crossbow é bom demais. Esse crossbow é bom. É o Damascus crossbow. É o crossbow bem roubadinho. Ah, vem aqui você. Pera aí. Eu não posso sair furando. Vamos pegar isso aqui. A gente tá dando mágico também com as habilidades. Toma. Correu. O Juna é o dragão mais forte do jogo, mano. Não importa o quanto você pegue outros personagens pra upar. Os personagens da história são simplesmente os mais fortes nas suas respectivas classes. Mas a Aricelle é a melhor arqueira do jogo. Barra crossbow. Ela pode usar qualquer coisa. O... O Robirinho é o melhor Swordmaster. Os outros personagens são só pra você querer ter variedade, sabe? Se tu é da diversidade, tu... Pode ter vários personagens da mesma classe. Buildar diferente. Porque ser diferente é normal. Bora, Kátia. Porra, Kátia. Tu não acerta ninguém, Kátia. Tu não tem magia, Kátia, pra usar. Coitada. Caramba, não acerta. Que droga. Mas eu acerto a Hydra. Cara, se eu der um double shot e der dois critão na Hydra. Hã? E aí, galera? Lá. Ah... Tome. Porra, a Hydra até ficou com raiva. Me derrubou da pedra. Jogou uma pedra na minha cabeça ali. Seu cretino! Deixa eu ver aqui se eu pego... Ruination! Destrua tudo o que toca! Não destruiu ele, né? Tocou ele, mas não destruiu. Eu fui enganado. Dá pra processar a seria por fake news? Porque ela disse que ia destruir tudo o que toca. E ela não destruiu com a habilidade Ruination. Acho que a gente pode já começar os processos aqui. Beleza, Katia. A Katia dá um dano alto, mano. Que isso. Ah, não acerta... Não, acerta... Dubai, a gente também não... Porra... Aricele devia estar com arco. Não tem problema, não. Aricele sem arco ou com arco é a nossa querida Aricele. Ela é forte. Aricele é um homem com voz de garotinha, galera. Ela não é uma mulher, não. Sem de dano, não. Vamos fazer o seguinte. Robirinho. Vamos bufar a defesa de geral aqui. Ele dançou o Hagatanga ali. Melhorou a defesa de todo mundo. Magia. A passagem dos inimigos está tapada aqui. Não tem nem o que eles possam fazer aqui. Morreu. Ela é mais forte do que a Faesta, que é uma Valkyrie que a gente tem. A Seria. Eu estava afim de fazer uma build com espada para ela. É que eu preciso achar uma arma boa. Não dá para só trocar a build do personagem, sabe? As habilidades de fogo são muito boas para a gente... As habilidades de lança são muito boas. É sempre bom ter lança no grupo. Lança, martelo. Acho que eu vou usar martelo nela, na moral. Se eu pegar o martelo que tem o elemento dela... Ou uma espada que tem o elemento dela, eu vou trocar. Nossa senhora, mano. Eagle Eye. Daqui não acerta ninguém. Acho que daqui eu acerto. Acerta. Vamos lá usar o Double Shot. É a melhor coisa que a gente tem aqui no momento. Dá para acertar a desgraçada aqui? Eu vou acertar essa daqui. Beleza, stunamos ela. Será que eu consigo finalizar ela com um ataque pelas costas? O Danny não bateu, mano. Está de sacanagem, Danny. Ah, ele está virado para o outro lado, né? Tem isso também, galera. Se vocês são como eu e se esquecem dessas mecânicas básicas aí... Começa a lembrar. Morreu. Critou, tomou, acabou. Nossa, acho que eu posso finalizar essa inimiga com essa habilidade aqui, com espiral. Vamos ver. Morreu. GG. A de cima eu acho que eu também consigo finalizar com espiral. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, eu não tenho. Droga. A Seria não tem essa habilidade. Vamos usar as bolotinhas. Pronto, está quase morta. Quem vai morrer primeiro se eu não curar? Será que o Danny ou o Robirin morrem? Eu acho que nenhum deles morre, não. Vou curar a Sarah. A Sarah é a que dá mais dano nessa... Mas dá mais dano que o Robirin, se... Se ela conseguir atacar com as paradas ativas dela. Pega a espadinha. Porra, não dá pra acertar a bolotinha em ninguém. Vamos ativar o Aerion Plume. Dá um dano alto. E Might Impact. Bateu na gente, morreu. Ou perdeu metade da vida. Putz, falange. Ainda bem que ela bateu no Donald. No padre. E levou as crianças embora no final do jogo. E aí? E aí. E aí? E aí? Tira o debuff da desgraçada Tira a armadura dela, não tirou, mano Pensei em tirar a armadura dela, mas não saiu Caramba, a Kátia tá sem pontos Ai, Kátia, desgraçada Dá escudada nela, vai Caramba, Kátia, quase matou Agora Dá pra finalizar a medusa que tá ali Acredito eu Acabou Não foi tão ruim assim, galera Foi bom, hein A Aricele com as armas erradas O nosso dragão Sem a habilidade de matar dragão Ai, tá de sacanagem Porra Toma Ela atirou duas vezes Sendo que eu não me lembro de ter ativado o double shot Não, mas beleza Será que dá pra matar ela com uma porrada só? Morreu Caramba O que que tá faltando aqui? Tá faltando a guerreira deles Ah, mano Não dá pra atacar ela por causa do Da sombra que ela fez É uma desgraçada mesmo Vou ter que destruir a Não vou destruir a sombra Não vou destruir nada, não Vou bater em nada, não Falange Isso, Solange Vou destruir Não, não dá, mano Droga É um dano só Não é dois Tá bom Fez a formação de Solange Pronto Destruímos aqui Ahn Wisp Da dana Desgraçada Meu Deus Não apanha Ela não perde vida Eu odeio esses personagens, cara Quem criou esses personagens Tem problema Vamos pegar dano mágico Eu conseguiria dar duzentão só nela Vou esperar sair esse buff dela Não vou conseguir atacar ela com essa defesa roubada dela Tá aqui de cima dá? Não dá Mas vou ficar aqui em cima Ó, o Robberin ativou o Preempt Que é a habilidade de defesa Vamos buffar o dano dos aliados Vamos cercar ela aqui Buffar o dano do Robberin e da mulher Como ele tá com o Preempt E o Fallenblade agora Se ela atacar ele, ela perde vida Então ela vai ter que atacar ou a Sarah ou a Katia Porque o Danny O Danny vai conseguir regaçar ela Vamos cercar ela aqui Pronto Ela vai ter que atacar a Sarah Ou ela vai direto na Katia, né? O jogo tem desses também, ó Porra, Falange de novo Foi no Donalto Caralho Tudo errado Tá tudo errado Vamos lá Bolatinha vai pegar nos amigos Não O Mouse trollou O Mouse me trollou O Mouse é troll Vamos ver se a gente arranca a armadura da desgraçada Não, aqui não O Mouse troll Aê Sightwind Vai lá Deu bridge Boa Tá com a armadura aberta Vai apanhar agora, filha da puta Deixar de ser trouxa Tá usando a porra dessa Falange toda hora Chatão, mano Double shot Border's Blessing Cara, eu vou bater em você Desgraçada Raining blows Não vai dar muito dano Pressure range Vai dar pouco dano Ratful strike Vai dar pouco Meu Deus, cara Mulher na panha, galera É a Hydra Que não quer ir embora A Hydra Que se recusa a ser escrava É a cavaleira Que 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 acha que É tanque Porra Que desgraça, mano É uma desgraça Em cima da outra Vamos pegar a magia aqui Vamos dar um dano alto aqui Com o Wisp Não dá dano, velho Tá de sacanagem Nada dá dano Nada, nada, nada Ela vai morrer agora Adeus Caramba 194 Tem quatro Meu irmão Simbora Terceiro andar Vamos ver se vai ser ruim Se vai ter dragão Se vai ter cavaleiro Meu Deus Tem dois dragões Olha esse cavaleiro Filha da puta aqui, mano É um desgraçado Tem uma Hydra azul Na verdade é uma Sila É o nome Sila Sila é porque é da água, né Mitologia grega Essas merda aí Beleza Duna Troca as habilidades Pra fuego Pra matar dragones Ou matador de mulheres feias Dragões Dragon wound Acho que é bom ter isso aqui Tirar dragon scale Não, rampart aura é melhor É bom ter rampart aura Rampart aura é superior Rampart aura e superior Tá, vamos tirar o crossbow da ariceira E colocar o arco dela Damascus ou crescente O crescente é melhor O damascus é pra dano mágico Pelo que eu tô vendo Tira isso aqui Bota arco Tremendo shot é melhor Do que Do que Double shot Pra arco E vambora Não dá pra acertar Ninguém em cima Ainda Então vamos vir pra cá Não vamos andar muito A nossa valquíria aqui A seria Eu acho que é bom andar pra cá Mano Acabar com esses malucos aqui De uma vez Cadê Não, vai pegar na árvore Porra Aí Aqui acho que é certo Bola de fuego Pronto Já tá fraco Já o cara Já tá fraco Já vai apanhar A lança não pega ali em cima Não, não pega não Cara, eu quero muito pegar Aquele crítico ali No canto Vamos pegar Pro Danny Eu vou pegar isso aqui Porque ele vai ter mais chance De triggar o first aid Boa Boa Kátia Ah Tá cá Kátia Tá próximo Dessa área Mh-mh-mh-mh-mh Pedrada Vamos ter que matar Aquela Beast Tamer ali Ela vai ficar Bufando o dragão dela Se ela não morrer Esses Terror Knights Também são uma Uma prioridade pra nós Matá-los E matar os dragões A Beast Tamer Vai ajudar a gente Bufando a gente Vamos dar um Pressuring em cima da desgraçada Pra ficar mais fácil de Zergá-la com magia Caso a gente precise Vamos pegar isso aqui Agora a gente vai ter bastante MP Quando precisar Vamos ajudar a Seri Pera aí Ih, eu vou vir em cima dessas aqui, mano Toma Caramba Aqui a gente já tem uma vantagem absurda Nesses inimigos aqui Nossa, o inimigo não perde vida Tem sempre um desgraçado Que não perde vida, né? Beleza, bateu na Katia Que não é nosso principal DPS É nosso suporte Mais um crítico Pra graciar nossa Belíssima Aricelli Esse crítico vai ser útil mais pra frente Aí Toma Duas cartinhas de crítica é o suficiente, galera Já começa a doer O inimigo já começa a chorar Para, por favor Ruination Uhum Princess Wynne Tirou o debuff dela Isso é bom O Judgment vai acertar todo mundo aqui Droga, não acertou todo mundo, não Mas o cara quase morreu A mulher jogando comida na boca do cara, mano Que negócio chato Pronto, morreu Um inimigo já foi aqui Fallen Blade Salamander 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 Aí sim, mano Tomou um danão Ah Liberei a habilidade nível alto Da lança agora Ela vai conseguir matar Ela vai conseguir dar HK Nesses inimigos assim Mil de dano Toma Caralho O Denim tá muito forte, cara De novo Esse é o templo que o Denim brilha Né É o templo do gelo Que ele brilha Acabou, morreu Tem encheção de saco desse maluco aí Começou magia nível 2, hein Avalanche Rapaz Vamos pegar esse crítico aqui Só que é aquela parada Vamos usar Iron Plume Eu quero rasgar qualquer um desses dragões aqui num turno só Só que eu vou ter que remover esse debuff dele com o Donalto Ele tá bem fraco O Juna tá fraco Ah Você Você A Hidra Não Porra, mano Ah, tá bom, vai O mouse trollou, mano Mas a Hidra vai Vai morrer Não tem problema, não Não tem problema, não tem problema É Então E Opa, derrubei você daí Desculpa Agora o foco vai ser essa meduzazinha aqui no chão Ninguém mudou cair Eu acho que eu consigo matar ela, mano, na moral Ah, não consigo não, que esse dragão tá na frente Caralho, que dragão chato, velho Ah... 800, toma Deixa de ser trouxa aí, ó Respeita o canal aí, ó Simbora Caramba, Bridge Fudeu Não, não matou a Caricelle, não Caralho, socão Não Não Meu plano deu errado Não Exorci Não Não tem como restar Resta aí Meu plano Deu todo errado É melhor restar no turno que o inimigo Que o aliado cai, galera Do que restar depois, tá? Mil vezes melhor Ela nem item tem, coitada Não coloquei Confiei nas capacidades dela Eu não coloquei Eu não coloquei itens nela Acho que eu consigo Só acho que eu consigo matar o dragão Vamos ver Vamos ver Pum Morreu Precisava ser assim? Não precisava ser assim Mas o jogo não dá outra escolha O jogo praticamente te obriga a matar todo mundo que aparece no caminho Stop Pronto Pronto, paramos ele no lugar ali Imperia Shot O dragão já não vai ser problema pra gente Dar uma cura na Caricelle aqui Não deixe matar a Caricelle Não deixe Agilidade Vou pegar dano aqui Será que eu acerto alguém? Isso aqui Caralho, não acerto ninguém, mano Pera aí Pra cá Aqui eu acerto alguém Mas será que vão ser dois tiros? Acho que vai, hein Não, foi um só Ah, droga Próximo Vamos guardar pra um ataque mais forte Eu não tinha me lembrado se eu tinha usado O tiro duplo ali Vamos dar easy na Caricelle Tirar esse D2 Se o Dark Knight colocar de novo Paciência Ih, mano A Hydra saiu do Esse é meu ataque mais forte Não fez nada Ela tem muita vida Ela tem muita vida, cara Ok 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 A Hydra não peita o Robirin, não Vamos lá Salamander Não morreu Caramba Pronto Bola de Fuego Acabou It's over O que fazemos agora O que fazemos agora? Morreu GG, mano Só as habilidades OP Caiu Caiu Empiria Shot Pra finalizar com aquela skill bonita Que dá gosto de ver na tela Sap E então de crítico Tomou Quarto andar Quarto andar Caralho Três Hydra, mano Caralho Quatro Hydra, mano Que não é possível Elas são de água 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 Pera aí Que isso Quere Caralho Vamos pegar Vamos pegar um personagem Que consiga Tancar Porra Quatro Hydra Vamos levar um mago A gente não tá levando magos, né Precisamos de magos 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 Vamos levar um Rudun Rudun tá com a habilidade Blá blá E blá 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 Os dois Vambora Agora a gente vai levar os maguinhos Aboutами Vamosках abalho Todas as anomalias Às Úcaro Todas as camas suffer É Estif O que é isso? 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 No personagem Vamos vir aqui Minha cara Hidra Dragon Slayer Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu não consigo Atacar de longe com o Robirin Meio que Tenho o que fazer aqui Vamos vir aqui pra frente Vamos dar o buff de defesa aqui em geral Pegar o crítico aqui com o meu mago Cara Seguinte O Vortex vai dar um danão aqui Não vai? Será que alguém cai? Nossa A Hidra foi pra trás Mas não caiu Eu acho que eu consigo derrubar Aquela Aquela Personagem ali Será? Vamos ver Não Droga O grupo tá bem sólido Não tá? 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 A Hidra foi pra trás A Hidra foi pra trás A Hidra foi pra trás Pronto Boa Kátia A Kátia tá muito forte Porque ela pegou As cartinhas roubadas Né? Vem pra cá Vai Skill Trigger é bom também A Kátia pode ser linha de frente Galera Não precisa ter medo De usar a Kátia como linha de frente Eu sempre me esqueço Quão forte ela é Caramba Quase morreu Toma Eu vou sair da beirada agora É burrice ficar aqui Sai Sai Não quero perder ninguém Já pensou Estou lá na frente Perco meus amiguinhos Vamos vir pra cá pegar dano O Indigo Caramba Essas magias são fortes Porra Ainda bem que eu fiz Palace of the Dead E catei essas magias Porque puta merda O tanto de dano Que eu tomo Pra essas magias Brincadeira Vou te contar Matei Katerina Tudo russa Essas personagens aqui Por isso que elas são frias Russas são frias Galera Não casa com elas não Vamos vir aqui Dá aquele buffzão Quero Ah Sim, sim. não peraí Diablo Spite o dele né Toma Lucky Star Ah é, ela tira debuffs né Tinha me esquecido Pega a carta de Mind que é muito boa Toma Whisper Nossa Katia Quase que matou as duas Cara, vamos dar aquele dano forte Porque precisa né O bicho desafiou demais a gente Eu matei uma carta pra ele de Yu-Gi-Oh Será que a gente consegue matar ele? Tá aqui Caralho Boa, morreu Nossa senhora Agora tá faltando um inimigo Vamos pra cima dela Covarde Apareça, covarde Ela tá lá do outro lado, mano Tinha Tinha Tchau, tchau. Uhum. Vamos dar aquele dano bom aqui. Não gritou, mas foi um dano bom. Vambora. É chato, né, galera? Quando a gente tem que buscar o inimigo lá na puta que pariu. É muito chato. O inimigo podia ficar próximo da gente, né? Vamos pra cima. E eu tô com crossbow, não tô com... Vou pegar a carta de Lucky. Ela não anda, mano. Ela sabe que ela vai morrer. Ela fica paradinha lá, coitada. Um animal encurralado. Nossa senhora. Ice over. E então... O Donalto sozinho mete a cura... A cura braba. Vou curar... Não vou curar ninguém, não, mano. Vou tacar o Wisp ali, ó. Será que vai matar? Morreu. Boas. A Kátia é muito forte, cara. Ah, meu Deus do céu. Agora deve estar faltando duas salas, galera. Ah, não. Só falta uma. Santuário de Lilneran. Vambora. Sim. Bora, galera. Vamos ver aqui o que vai ter aqui. Vamos ver aqui o que vai ter aqui. Nossa, foi bem rimado. Ah lá, um galo. Una galinha. Ah, tá bom. É tudo gelo e uma galinha. Beleza. Troca aqui pra Beast. Troca aqui pra Beast. Ok. Ah, você fica, você... Aricele... Ah, Aricele fica ou Aricele sai? 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 Tô numa dúvida mortal agora. Acho que eu vou tirar Aricele. Vou colocar o Kaspar. E vou colocar o Dragão de Fogo aqui. A Kátia vem pra trás. E o Lindy vem junto. O Lindy é Sniper. Sniper groping, coping crazy. Sniper groping, coping... Empowered Dragon e... Repel Beast. Isso aqui vai ajudar a gente a... A repelir o bicho que tá vindo pra cima. Ah, essa Frog Dart... Ela é boa. O que acontece? Tem uma que é melhor. A Petri Dart. Que ajuda a gente a petrificar os idiotinhas. Vambora. Diálogo, diálogo. Eu sou um servo de Lyunera, deusa do gelo. Ah, é uma deusa. Você que quer se tornar o verdadeiro oráculo precisa enfrentar o desafio. Me derrote e prove sua qualidade perante a deusa. Vambora. O nome dele é tão estranho. Ligantzel. 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 Foda-se. Vambora. As galinhas não vão ir pra cima, não? As cocoricó? Cocoricó. Vambora. Eu tenho... O meu dragão peita todo mundo. Ah, te fuder. Vamos vir aqui. Não dá pra bufar com ela. Pra cá. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz é exterminar essas cocoricó antes delas descerem até nós. Tipo... É atrasar o nosso padrão aqui de ataque. E lutar com os cocoricós. Ou ruxar o chefão, né? Que é uma ideia maneira. Ah, vamos pra cá. O Donalto tá muito forte. Pô, Rodulto. Não ativou nada, Rodulto. Pra cima. O Lindy vai ter que comer pelas beiradinhas, né? Agora que eu percebi. O Lindy, ele tá... Ele tá desfalcado nesse mapa aqui. Embora ele consiga atirar de baixo pra cima sem problema. Aéreo plume. Aéreo plume. Dragão, por favor, não caia. O que é isso? Vamos impedir esse bicho O foda é que o Cocatriz ele voa, né? Agora que eu tô pensando aqui A gente precisa impedir o dragão De cair, eu acho que ele não vai cair não Mas ok Puro Roborin Roborin Sama Eu vou sempre deixar os personagens topados Eu nunca vou ficar guardando, não Atira na desgraçada lá Olha lá, Marusca É tudo russa, velho É tudo russa Nossa senhora, Lindy Pau Caralho, o cara é um fuzileiro O range do cara é absurdo Pega o MP aqui, Danny Pronto, agora o Danny tem O Ministério Público nas mãos dele Nada Petrifiquei Beleza A gente vai poder avançar agora com o nosso dragão E poder guardar Guardar mana pra Pra dar dano nos inimigos Quando necessário Necessário Somente o necessário Não, não vai acertar Droga Ai, caralho Meu mouse trolou De novo O mouse trolou Galera Não posso gastar MP A toa não, mano Deixa eu voltar o turno Vamos voltar aqui Com o cara Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Cara Ah, dá pra matar Vamos lá Nossa Vai matar Grita Morreu Acabou GG Pedrada Perfeito, mano Dragão forte, hein Eu acho que a gente não vai precisar matar todas as galinhas, não O chefão O chefão já tá descendo aqui Ele com certeza usa umas habilidades roubadas Tipo aquele último lá Ah, esse aqui a gente petrifica também Pronto Não quero lutar com todos, não Não precisa lutar com todos Luta só com quem é problema Pessoal We're on Um Danny, desculpa Desculpa, Danny Vou ter que trespassar sua bunda com uma lança aqui Mas é só pra gente matar o bicho que tá aqui na frente, tá? Ah Vai de novo Tá mal, Danny Vambora Tá mal, Danny Vou ter que bater nesse bicho que tá aqui na frente Rapaz, eu vou dar Infinity nele Ou um dano com o Machadão É mais forte do que esses especiais todos Deixa eu ver Meu Deus, o Machado dá um K quase O Machado O Machado é muito forte, cara É nojento E tão forte que é o dano do Machado Dá pena dos bichos que eu acerto Eu não vou nem Cara, eu não vou nem atacar, na moral Vou procurar o Denny aqui, toma Deixa ele topado Esse avanço é muito massa, né O jogo ter essa mecânica de você avançar com os andares É tão legal Dá pra acertar de novo com o Ruination Ah, não Estambul, não Caramba, que dano forte esse dano Irmão Que dano alto da porra Vocês tão muito poderosos Desculpa Tenho o Lash Nossa Senhora Nossa Senhora Matou uma Eu sabia que eu fiz bem em petrificar esses bichos Porque eles eram muito fortes Olha, como você é a DPS, Sara E vai matar as cobras ali Ou o chefão Eu vou te ressar Senão eu largava a morta Eu não posso mais Ficar aqui Vou ter que me curar Depois eu volto pra lá Pegue MP Ah, cara Caramba Ah, pegou Boa, acertei o chefão O negócio é acertar o chefão, cara Não Ah, merda O mouse, cara Eu tenho que arrancar Eu tenho que Eu vou destruir esse mouse Na moral Ah, que pariu, cara Cada vez que eu acerto Um aliado Me dá um ódio mortal Dá vontade de tacar fogo na minha cara Tá, deixa eu ver aqui Letrificar esse nojento aqui Vou ter que focar só o chefão agora Que tá todo mundo aqui Ahn Atonement Toma Toma Silenciamos ele Ele não usa magia Mas, foda-se Tira da pedrarada aqui Tira do petrifaio, cara Pega dano físico com ela Ahn Vamos tacar Bola Ah, cara Deu stumble de novo, cara É que pode Vamos lá This is layer Vou ter que acertar o rabo Do Denny de novo Tomou Vamos vir aqui Petri dart Será? Boa Cara, a gente petrifica um Sai outro Meu, Robirin Petrificado de novo Meu Deus Meu Deus Eu acho que dá pra gente matar o chefão Pra gente focar Essas medusas vão focar no nosso bicho Ah, não atacaram não? Ih, não Não, 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 não Caralho Petrificou todo mundo, velho Tá todo mundo petrificado Como é que pode, irmão? Ahn Cara, esse chefão é nojento, cara Ah, meu Deus do céu Ahn Vou ter que me curar E dar dano Dar dano com o Rudulum nele Acho que o Rudulum mata ele Com quase certeza Vai lá, Rudulum Concentration Morreu Caramba Magnífico Ae, derrotamos ele Pronto Todo mundo petrificado, cara Ah, jogo Transcription Codex of Jewry De Katana Ae Conseguimos mais Recipes De itens bons Agora a gente vai poder Arregaçar Palace of the Dead Mais fácil É claro que faltam Mais templos, né? Cada vez que você Completa um templo Fica mais fácil Pra você Fazer Palace of the Dead Vamos vir aqui em Vasque Peraí, não Brigantes Que é essa cidade aqui Ver o que a gente liberou, galera Vamos vir aqui em Craft De Katana Cadê? De Katana Aqui Oak Blade Ó São essas aqui Essa Katana aqui Ela usa Water Crystal Water Crystal deve ser fácil de fazer É só a gente pegar os Krizaros que a gente tem E fazer E tem Katana nível 1 também, não é? E tem Katana de uma mão também Aqui Brahma Nossa São bem roubadas Superior Ghost Blade Ghost Blade Nossa, mano Muito foda, cara Deixa eu ver se tem outras Se tem armaduras Não tem armaduras, não Mas a gente liberou o negócio De joias também Pra fazer Vamos ver se tem alguma arma Aqui pra gente fazer De longo alcance The Fist Dagger Swords Acho que dá pra comprar coisa agora Dá pra fazer mais joias No caso da Katana Que a gente liberou Antes não tinha como fazer mais joias É É isso, galera Obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui E eu vou tá fazendo Eu vou tá fazendo Bold No próximo vídeo Beleza? Ou Cadriga, né? Falou Tchau 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 Tchau